Ai, nossa, que fome que eu tô, meu Deus do céu, será que tem alguma coisinha pra mim aqui? E pra minha mãe também, né, porque ela tá em casa morrendo de fome. A gente comeu o último pão que sobrou na casa, agora tá de tarde, daqui a pouco começa até a anoitecer, a gente não comeu mais nada, eu tô morrendo de fome, eu tô aqui, né, na rua, pra ver se eu acho alguma coisa pra levar lá pra casa, mas é difícil, deixa eu ver aqui nesse lixo se eu acho alguma coisa, hum, não, não tem nada, onde eu vou achar, hein? Ali, eu posso ir lá, lá com certeza no lixo deve ter alguma coisinha, né, eu espero. Ué, cadê o lixo? Ah, tá aqui, deixa eu ver, ai, achei, as pessoas nos ajudam com cestas básicas, só que já faz bastante tempo que ninguém dá uma cesta básica pra gente, então a gente tem que se virar, né, enquanto minha mãe não consegue algum bico, ou não consegue nenhum trabalho, fazer o quê? Eu tenho que fazer isso pela gente, eu vou levar esse lanchinho aqui pra gente, é o melhor que a gente faz agora. Deixa eu levar essa comida pra minha mãe, né, eu como um pouquinho e ela come um pouquinho. Mãe! Mãe? Ah, oi mãe. Mãe, filha. Olha o que eu trouxe, o lanchinho. Ah, vamos dividir, filha. Vamos, vamos. É, a comida, a nossa cesta básica já acabou, né? É, já acabou tudo, filha. Ai, mãe. Olha, eu preciso procurar um emprego também, entendeu? Pra ajudar você, não é melhor? Não, não. Ué, mãe, por que não? Eu preciso ajudar você. Não, filha, fica aí que tá bom você aí. Ai, mãe. Mas você já tentou procurar algum serviço? Não achou nada? Não, filha, já procurei, só que não adiantou. Ah, eu não acredito, mãe. Tá difícil. Eu vou deixar aqui, tá? Eu vou lá no banheiro. Eu preciso ajudar minha mãe, mas eu não sei como. E assim, eu sei que minha mãe não quer que eu fique trabalhando, porque eu tenho que focar nos meus estudos e tudo mais. Mas eu preciso arrumar dinheiro, porque senão não tem como eu ajudar minha mãe. Fica difícil. A gente tá passando por muitas necessidades. Eu preciso ajudar minha mãe de alguma forma. Não tem essa de, ai, não, filha, não ajuda. Não, eu preciso. Preciso, é importante isso. Ai, eu só não vou agora, né? Porque eu já saí hoje, andei muito pra tentar procurar comida. Eu vou tentar amanhã. Aí eu vejo se eu consigo algum emprego, né? Vai ser bom. Mãe, hoje eu vou tentar procurar mais comida, tá? Dessa vez eu vou trazer mais coisa. Eu não mei, minha filha, tudo bem. Tá bom. Mãe, então eu já tô indo, tá? Tchau, tchau. Toma cuidado. Tá bom, mãe. Eu vou tomar cuidado, sim. Tá, vamos lá. Eu espero que alguém me contrate. Mas com essa roupa aqui... Ixi, eu acho muito difícil alguém me contratar desse jeito. Ai, vão me expulsar de lá ou não vão nem prestar atenção no que eu tô falando. Eu acho que eles prestam atenção em quem tá mais arrumadinho, sabe? Que dá a impressão de que a pessoa quer realmente trabalhar ali. Ai, fazer o quê? E se eu tentar pedir esmola? Porque tá muito difícil as condições. Eu preciso de dinheiro pra comprar alguma coisa boa. Eu preciso comer bem. E minha mãe também. Ai, fazer o quê? Esmolinha, esmolinha. Ai, essa música é tão boa. Meu Deus, eu adoro. O quê que é aquilo ali? Hum, parece uma menininha pedindo esmola. Ai, eu vou ver se eu tenho alguns trocadinhos aqui, né? Ai, eu dou um pouquinho de dinheiro pra ela, né? Coitada. Vamos lá. Esmolinha, esmolinha. Oi, tudo bem? Olha, eu tenho uns trocadinhos aqui. Você vai querer? Ah, sim. Por favor. Eu tô precisando muito de dinheiro. Hum, entendi. Como é seu nome? Maísa. Hum, Maísa. Muito prazer. Meu nome é Cláudia, tá? Nossa, Maísa. Alguém já te disse que você é muito bonita? Hum, obrigada. É, as pessoas dizem mesmo que eu sou bonita, sim. Ah, entendi. Você só precisa de um banho e arrumar um pouquinho de cabelo, mudar suas roupas. Mas vai ficar linda. Olha, eu tenho uma proposta pra você. Proposta pra mim? É o quê? Emprego? Ai, com certeza. É um emprego muito bom, tá? Eu tenho uma agência, tá? De pessoas que são miss, tá? E eu queria contratar você. Eu tenho certeza que você viraria uma miss. Nossa, você ia mandar muito bem. Aquilo ali, nossa, ia deixar você maravilhosa. Porque você é muito bonita. Você só precisa se arrumar um pouquinho, né? Se arrumar bastante, na verdade. Ah, não, não, não. Eu não ligo pra essas coisas, tá? Mas muito obrigada, Cláudia. Ah, Cláudia, Cláudia. Tá bom. Muito obrigada, Cláudia, pelo dinheiro e aí por essa proposta. Mas eu não preciso não, tá? Agora eu preciso continuar aqui pedindo esmolinha. Obrigada, tchau, tchau. Ai, eu não. O que eu vou ganhar com isso? Minha mãe não tem nem dinheiro pra me bancar. Com certeza isso deve pedir muita coisa. Eu não quero isso. É, com certeza eu vou convencer ela. Ela precisa participar. Tenho certeza que ela vai ser a próxima miss. A melhor, se duvidar. Ai, ai. Ela parece ter bastante dinheiro também. Mas eu não quero não. Ai, vai pedir muito dinheiro. Não, não, não. Eu não sei se ela percebeu, mas eu sou pobre, né? Ai, ai. Esmolinha, esmolinha. Ai, não tem ninguém hoje. Talvez porque é feriado, né? E oi? Ah, não. Lá vem a mulher chique. Oi. Veio me ajudar de novo? Trazer um dinheirinho pra mim? Não, não. Eu vim fazer a mesma proposta. Olha, Cláudia, eu não quero, tá? Muito obrigada mesmo. Mas, eu não sei se você percebeu, eu sou pobre. Com certeza esse negócio de miss, essas coisas, exige muito dinheiro. E eu não tenho. Eu tenho que ficar aqui pedindo esmola pra ajudar minha mãe. E, às vezes, no final do dia, eu nem ganho quase nada. Só dá pra comprar um pãozinho com presunto e queijo. E, olha lá. E talvez um suquinho. Olha, sinceramente, eu não quero. Muito obrigada. Se você não veio me ajudar, então é melhor você ir. Olha, eu não expliquei tudo pra você. Você também saiu correndo. Primeiro que você não vai gastar dinheiro com isso, entendeu? Se você virar uma miss, você vai ficar rica. Você sabe o que é isso? Você vai ficar famosa. Você vai sair em capa de revista. Você vai ser contratada por marcas. E ainda vai continuar sendo uma miss. Vai participar de várias passarelas. Vai se tornar grande, gigantesca. Entendeu? Mas eu não sou boa nisso, sabe? Você aprende, entendeu? Você aprende. Olha, assim. Se você aceitar, a gente vai cuidar de você. Você não vai precisar gastar com nada. Só aceita a minha proposta, por favor. E se você virar uma miss, você vai ficar rica. E vai poder mudar a vida, né? De você, da sua família, da sua mãe. De todo mundo que você quer mudar a sua vida, entendeu? Só aceita, por favor. Eu não posso perder a oportunidade de transformar você em uma miss. Você, nossa, é perfeita pra isso. Ai, tem certeza, Cláudia? Tenho. Tenho certeza. Não tá fazendo a escolha errada, né? Não, 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 não. Lange disso. Não tô fazendo a escolha errada. É? Então, você aceita? Hum, tá. Eu aceito. Ai, que bom. A gente só precisa conversar com a sua mãe, tá? Ela tem que assinar. Então, entre aqui no meu carro e você mostra onde é a sua casa. É, você quer que eu entre aí? Sim, vem, vem logo. Tá bom. Vamos, vamos lá. Vamos. E você me diz onde é a sua casa exatamente, tá? Ah, tá bom, tá bom. É aqui que eu moro. Hum, ótimo. E vamos lá. É, mãe. Mãe. Tô entrando. Ai, minha querida. Mãe, uma pessoinha quer falar com você, tá? Tudo bem, o que que é? Olá. Tudo bem? Oi. Olha, eu sou a Cláudia, tá? A assessora de uma agência. Miss, entendeu? Sim. Eu preparo meninas que são lindas, que podem se transformar em uma Miss. E a sua filha, ela é maravilhosa, entendeu? Sim, a minha filha, ela é linda. Sim, sim. E ela aceitou minha proposta, entendeu? De se transformar numa Miss. Então, eu queria saber se você, mãe, né? Se você confirma ela participar disso, entendeu? E ia transformar ela numa Miss. Não sei, não, né? Porque tem que comprar roupa, arrumar cabelo. Eu sabia que ela não ia aceitar. Vestidos, entendeu? Então, aí fica complicado, não tem como. É, deixa pra lá, Cláudia. Minha mãe não vai aceitar. Não, 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 não. Olha, pode ter certeza. Tudo vai vir do meu bolso. Você não precisa gastar, tá? Eu sei suas condições. Eu tô vendo aqui onde você mora, como é as condições. E se sua filha virar uma Miss, meu Deus, ela vai ficar famosa. Vai ganhar dinheiro, vai mudar a sua vida e a vida dela, entendeu? Ela vai poder fazer uma faculdade dos sonhos. Então, não vai desapagar nada? Não, não. Tudo vai vir do meu bolso. Tem certeza? Sim, tenho certeza. E aí, filha, você confirma? É claro. Então, ótimo. Perfeito. Ai, que bom, que bom que vocês aceitaram. Olha, então, eu vou aqui, ó, entregar o papel pra você, mãe. Olha aqui. Assine, por favor. Ótimo. Pode deixar. Pronto. Assinou? Tá. Ótimo, ótimo. Deixa eu pegar aqui. Ai, que perfeito. Então, eu preciso levar sua filha pra já arrumar ela no salão, comprar roupa, tá bom? Tá bom. Você pode vir comigo, Maísa? É, claro. Tchau, tchau, mãe. Filha, vai lá, arrasa, viu, meu amor? Tá bom. Vamos. Vai lá, minha filha. Tchau, mãe. Tchau, filha arrasa. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, eu tô tão feliz. É, Maísa. É, Cláudia. Eu espero que você esteja certa. Espero que eu ganhe esse negócio. Com certeza você vai ganhar. Eu vou deixar você ganhar. Eu vou fazer você ganhar. Uau, menina, você ficou linda, digna de uma miss. É claro que lá eles vão colocar vestidos, vários temas de roupa, entendeu? Mas você tá linda. Ai, esse cabelo tá magnífico. Você tá com bastante sacola aí, hein? É, das roupinhas que você comprou pra mim. Muito obrigada, viu? De nada. Deixa tudo no porta-malas, tá? Porque a gente já vai direto pra agência. Ah, tá bom, tá bom. Deixa eu colocar aqui. E aí, colocou tudo? Uhum, coloquei. Ótimo, então vamos. Ótimo, vamos lá. Ai, tá tão linda. Vambora, menina. Todo mundo vai adorar você, tá bom? Já tem umas lá que já estão há bastante tempo. Já ganharam alguns concursos, mas não foi tão, tão bem assim. Já você vai ser a melhor. Pode ir. Tá bom, vamos lá. Vem, minha querida. Eu vou mostrar as meninas. Ah, tá bom. Uau, meu Deus, como aqui é tão bonito. Se aqui nessa parte, né, onde a gente vai passar na passarela, onde as pessoas vão ficar olhando, é bonito? Imagina lá dentro que deve ficar as roupas, as maquiagens. Ai, que sonho que eu tô vivendo. Se eu ganhar ou não, não me importa. Eu vendo esse daqui, eu participando, já tá ótimo pra mim. Uau, meu Deus, que incrível. Olá, pessoal, deixa eu mostrar uma nova miss, né? Ainda não, mas vai se tornar uma, tá bom? Nossa, aqui é muito bonito. Que lugar lindo. É, pessoal, conheçam a Maísa. Maísa, a Olivia e a Laura. Elas já estão se maquiando, tá? Que elas vão tirar umas fotinhas. É, oi, muito prazer. Oi, prazer. Oi, tudo bem? Hum, tudo, é, você tá me vendo? Porque você tá virada de costas. Olha, eu vou deixar, né, a Maísa aqui com vocês, tá, pessoal? Mas vai mostrando tudo pra ela, tá bom? Já tô indo, tchau, tchau. É, nossa, gente, aqui é muito bonito, né? E vocês tão lindonas. Eu adorei tudo aqui. E essas sopas, é o que a gente vai usar? Não, não, é a minha primeira vez aqui. Olha, mas não fica no nosso caminho, não, tá, queridinha? Eu e o Laura somos as melhores aqui. E outra, olha, quando a gente terminar de se maquiar, você vai poder se maquiar, tá? Primeiro a gente, depois você. É, tá bom. Isso mesmo. Hum, ok, então. Nossa, eita. Tô, que essas daí tão furiosas, viu? Meu Deus do céu. Pelo visto é aquele tipo de pessoa que não gosta de levar desaforo pra casa. Ai, nossa, eu não acredito que eu vou ter que ficar trabalhando com esse tipo de gente. Ai, só porque eu achei que iria fazer alguma amizade nesse trabalho, vamos se dizer assim. Pelo visto, não. Eu vou dar uma olhadinha nas roupas. É, qual vai ser o tema da roupa? Ué, se vira, não vou ficar perguntando, não. Ah, mas que tipo de roupa vocês vão usar, pelo menos? Vestido, o quê? Tem que ser vestido. Ah, tá. E não rela nos nossos vestidos. Hum, tá bom. Só dando uma olhadinha. Hum, deixa eu ver. Tem que tomar cuidado pra ela não atacar a inveja, amiga. Ai, eu acho que essa roupa tá boa, né? Nossa, eu nunca usei um vestido desse. Uma já foi. Ou ainda não. Ai, acho que ela vai agora. Ai, pior que eu não sou tão boa nisso. Eu vou dar uma olhadinha pra mim ver, né? Ai, pior que elas não vão com a minha cara. Eu já tenho vergonha. E aí elas também com raiva de mim, eu não sei porquê. Ai, 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 piora. Olha lá, as pessoas estão ali, né? Ai, meu Deus do céu. Será que agora é eu ou não? Hum, acho que agora... Não, não é, não é. Ai, eu tenho que esperar. Minha primeira vez aqui também, né? Hum, ai, será que agora é eu? Ah, eu vou, né? Ai, meu Deus. Tá, vem. Para. Faz umas posezinhas. Isso. E eu acho que agora volta. Pronto. Ai, que legal. Eu acho que ficou bom. É, Olivia, pode ir. Eu acho que eu já fui. Oxi. Ela nem escutou o que eu disse. Tá, ela foi. Parou ali e voltou. Ó, Olivia, você foi muito bem, meninas. As duas, né? Ninguém perguntou. Ah, tá, então... Ai, já deixa eu passar a minha outra make, porque vai ter outro desfile, né? É, é uma roupa... O que eles estavam dizendo mesmo? Match Galo? Eu acho que é isso. Ah, então tá, né? Meu cabelo tá bom, eu acho. Tá bonitinho. É, gente, vamos arrasar dessa vez, hein? Ai, ai. Vamos, amiga. Tá. É, eu posso ser a segunda? Tá, ela ser a terceira, pelo visto. Uhul! Eu sou a Diva. Ó, Iper, que ela tá bonita mesmo, não é, Olivia? Eu sei que eu tô bonita. Tá. É, a Olivia tá indo. Ai, meu Deus, espero que chegue logo a minha hora. Olha lá, ela foi. Arrasei. Hum, que linda. Agora eu vou, com confiança, hein? Vou, vou. Para aqui, aqui. Volto. Uhul! Ai, gente, foi tão legal isso. Eu gostei. É, gente, agora tem mais um tema ou já acabou? Então, deixa eu falar. Hum, tá. Pelo que ela tá mais bonita, né? Pelo visto, elas tão me ignorando. Fazer o quê? Eu não vou mais ficar forçando a amizade, não. Se não quer falar comigo, eu não vou ficar falando, não. Eu fiquei ali conversando. Fiquei elogiando o look delas, né? Mas se elas não querem ser minhas amigas... É, por hoje é só, pessoal. Podem se arrumar, tá? Porque hoje foi ótimo. Ai, Maísa, você foi ótima, menina. Foi linda demais. Pro seu primeiro dia, tava perfeita. Tiramos bastante fotos, tá? Isso vai tudo pros jurados. O jeito que você desfilou, a sua confiança. Eu só quero que você fique um pouquinho mais... E eu, e eu, e eu? Ai, você foi ótima também, Laura. Eu tenho certeza, porque você quase nunca falou isso pra mim. Olha, você só falou isso pra Maísa. Cadê meu sentimento? Cadê? É porque a primeira vez dela aqui, ela já foi bem. Você é ótima. Maísa, eu vou te esperar lá no carro, tá? Tá bom, tá bom. Eu vou de carro? É, eu vou. É porque eu... Né, minha casa é longe de onde. Onde você mora? Eu moro na rua 14. Pá! A rua 14? É. Ai! Aquelas ruas pobres? É, porque eu não tenho tantas condições. Eu tô... Meu Deus, não é possível. Você! Pobre? Tá fazendo o quê aqui? Pelo amor de Deus, não. Que bom que você não relou nos meus vestidos. Olha, eu vou te dar uma coisinha. Eu vou te falar, na verdade. Não relou em mim. Não mexe nos meus cabelos brilhosos. Não relou no meu rosto. Porque o meu rosto, ele tem brilho. Entendeu? Meus corpos... Olha as minhas pernas. As pernas lindas. Olha as minhas unhas. Olha aqui, Laura. Meu benzinho. Olha aqui, Laura. Eu posso ser pobre, mas eu sou... Né, eu tomo banho. Eu tenho bastante higiene, tá? Que nojo. Ué, você sabe pelo menos o que é higiene? Ai, nossa. Credo, eu moro numa casa pobre. Ai, não vou perder tempo. Vou me arrumar, é melhor. Ai, hoje foi ótimo. Ai, pode entrar. E aí, gostou de hoje? Ai, nossa, eu adorei hoje. Foi incrível. Ai, que bom. Só tem umas meninas lá que não foram muito com a minha cara. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? É. Não, mas aquelas duas que você tá dizendo... É, sim. Aquelas duas mesmo. Ai, elas ficam assim com todo mundo. Fazer o quê? É a vida, né? Mas, nossa... É. Pro seu primeiro dia, você foi muito bem. Ah, muito obrigada. Eu que agradeço, menina. Você vai se tornar a próxima Miss. Pode ter certeza. Tchau. Eu que agradeço. Ela é tão legal, meu Deus. Eu adorei isso. Ai, eu tô tão feliz. Ótimo, pessoal. Olha, hoje é o último dia, tá? De desfile. Vocês treinaram muito. Tiraram muitas fotos. E eu vou ganhar. Arrasaram tanto, meninas. Vocês se esforçaram muito. Eu sei. Uhum. E olha... É a primeira de todas. Ai, que bom, né? Isso mesmo. Tem que ter confiança. Então... Eu acho que a Maisa não quer muito, não. Não, eu acho que eu não quero muito ganhar, não. Ah, eu tô feliz. Eu espero que eu ganhe, né? Ai, ai. Eu vou ganhar. É isso mesmo, gente. Animação. É. Olha, eu vou lá, então, tá? A jurada vai decidir. Ela é muito rígida, tá, gente? Ui. Eu já conheço ela, Miss. Então, olha assim, gente. Por favor. É. Tudo que vocês treinaram, tá? Vocês conseguem. Vocês vão arrasar. Eu sei. Ok? Então, indo lá, meninas. Boa sorte. De nada. Obrigada. Tô tão feliz, meu Deus. Amiga, sai de perto dela. Ela mora numa casa pobre. Ai, credo. Meu Deus. Ai, elas ainda tão com isso. Mas passou meses que eu tô trabalhando com elas. Já tirei tantas fotos. Já aconteceu tanta coisa. E elas ainda tão com essa. Ai, meu Deus. Eu nem ligo mais. Nem tento, né? Não tô sendo simpática. Nem nada. Porque elas não querem mesmo ser minhas amigas. E ficam com essa. Ai, vou passar. Ai, ela vai começar. Meu Deus. Ai, ela já foi, a Laura. E a jurada tá lá. Ai, meu Deus do céu. E olha que ela tá arrasando, né? Ai. Amiga, é você. Vai lá. Arrasa, Britney. Eu confio em você. Ué, eu nem confio. Vai, amiga. Para de medo. Sabe por que a Dana tá aí? Ah, ela foi também. Ai, eu tô tão ansiosa pro meu momento. Agora você é invejosa. Vamos lá. Ganhar mesmo. Isso. Confiança. Mostra pra que você veio aqui, tá? Ai, nossa. Tá bom, né? Isso. Agora volta. Isso. Muito bem. Ai, credo. Toda travada. Meu Deus. Ai, ótimo. Vamos ver, né? Tu viu, amiga? Toda travada, caralho. Tava no dançado. É a hora de decidir quem é que vai virar a Miss, tá? A jurada já está aqui. Ela vai anotar o nome de quem foi a pessoa que virou a Miss, né? A Miss total disso daqui tudo. Foi uma honra participar de tudo isso, gente. Gente, vocês aí, galerinha, ao vivo, né? Que tá na telinha, que também votou. Então, vamos descobrir hoje. Vamos lá. Quem ganhou? Maísa! O quê? Eu não acredito. Ai, meu Deus. Eu ganhei. Não é possível. Como assim? Ela ganhou, sendo que era pra essa feira ganhando. Gente. Gente, nada, menina. É a votação da jurada. Ai, eu não quero saber. Eu tô mais bonita que você. Você mora numa casa pobre. Você é feia. Não importa. Se eu ganhei, é porque eu sei o meu valor e a jurada também viu o meu valor. Que eu fui melhor que vocês. Agora, aceitem isso. Gente, vocês têm que aceitar. Eu não aceito nada. Nossa, eu preferia que qualquer pessoa tivesse ganhado que você. Você é horrível. Eu? Mas, espera aí. Não, imagina. Minha mãe. Meu Deus do céu. Não liga pra isso. Pessoal, ela ganhou, tá? Todo mundo que tá aí ao vivo, obrigado, né? Por ter votado. A jurada também por ter participado disso. É uma honra. E parabéns, Maísa. Toma sua faixa. Parabéns, Maísa. Olha, agora você tá oficialmente famosa, menina. Obrigada, pessoal de casa. Obrigada, jurada também. Muito obrigada, jurada. De verdade. Ai, eu tô tão feliz. Obrigada, Cláudia, por ter acreditado em mim. Ai, de nada, querida. Foi ótimo, viu? E é isso, pessoal. Obrigada. Até mais. Esse foi o ao vivo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Ai, você foi maravilhosa. Eu sabia que você ia ganhar. Agora você é oficialmente famosa. Você vai ganhar muito dinheiro, sabia? Vai sair até em capa de revista. Você vai mudar a sua vida e a vida da sua mãe. É, por muitos meses eu achava que não ia conseguir com aquelas meninas falando tanto de mim. Mas, é, eu consegui. É, claro que conseguiu. Você mostrou seu valor, menina. Menina, vai lá. Fala pra sua mãe. Tá bom, eu vou. Mãe. Deixa eu desligar aqui. Filha. Ah, eu comprei você toda na TV. Você viu eu ao vivo? Eu também te ligar. Filha, parabéns. Mãe, eu tô tão feliz. Eu ganhei. Parabéns, meu anjo. Você merece. Você é linda. Nem parece ser minha filha. Ai, mãe. Eu tive que empuxar, né? Para com isso. Não, não. Ai, nem me acostumei com essa casa. Onde será que tá minha mãe, hein? Cadê? Ai, ela tá ali. É lógico. Oi, mãe. E aí, tudo bem? Ai, velho. Tudo bem? Tá tirando fotinhas? Sempre bom tirar, né? Não é me acostumei com essa casa. Minha filha, você acredita? Linda essa casa. É linda mesmo, né, mãe? Maravilhão. Olha, amanhã a gente pode ter um dia das meninas. O que você acha? É, pode ir na piscina, né? Fazer umas coisinhas. Fazer mais skincare também. Tira bastante foto. É. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho do texto para esquecer os nossos vídeos. Então foi isso. Um beijo e tchau. Tchau. Tchauzinho. Gente, beijos. Beijo. Beijo.